Salve galerinha do canal, beleza? Aqui quem está falando é o Detona Ralph, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu lhes trago simulador Rampager, galera. Espero que vocês curtem o jogo, quem foi que me pediu foi um inscrito aí e espero que vocês gostem bastante, galera, porque o jogo realmente é muito da hora, galera. Partiu! Olha só, cara, a gente já começou com um tigre preso aqui, mano, esse cientista pensa que a gente está dormindo? Dormindo nada, rapaz, agora você vai pagar o preço por ter me pedido. Agora ele vai pagar, galera. Não, não adianta correr não, amigo. Vamos causar o terror agora, galera. Agora que a gente conseguiu nos libertarmos daquele cara que prendeu a gente. Oi, tudo bem com você, querida? Eu sou um tigre, a gente sabe. Opa, pra que a pressa, moça? Olha. Ó, caiu. Nossa senhora, a mulher é tão forte que estava levantando até o carro pra cima. Que isso, cara. Ó, chegou os PM. Peguei já aqui. Vamos causar o terror, galera. Não vamos deixar ninguém vivo aqui. Já estou cansado já desses caras ficarem me matando. Bora lá. Ó, vai chutar seu carro não, moço. O carro está tão caro pra você ficar chutando aí. Não é assim que a banda toca, não. Nossa, galera, essa aqui é bonita, esse tigre vente de sabre. Partiu, galera. Destruir os carros aqui agora. Vamos lá, não vamos deixar nenhum desses carros... Ah, nossa senhora. Nuno desses carros vai poder... Vai poder... Ficar aqui, galera. Vamos destruir todos. Vamos lá. Ih, pô, meu tigre vente de cama travado. Vamos lá, galera. Não vamos perder pra esse caminhão, não. Vamos deixar. Salve, amigo. Não adianta correr, já destruir seus carros tudo. Ih, partiu. Mais uma missão comprida. Galera, sério. Olha só que lugar bonito, galera. Olha. Sério. Mereceu um like. E, galera, já vai deixando seu... Seu like, galera, pra vocês me ajudar. Porque tem muita gente que gosta de deixar pra pôr o like no final do vídeo. Aí, deixa o like aí pra fortalecer, galera. Pra não saber se vocês estão gostando. Ok? Opa, o que é isso aqui? Amigo. Cara... Nossa, o tigre vente de sabre quebrando o caminhão. Vamos lá. Caraca. Não quebra isso? Quebrei. E ainda... Fiz um minutinho. Cortei a perna do cara, velho. Que sacanagem. Nossa, velho. O cara aqui tá com uma rambão aqui. Já não gostei. Tá me ameaçando. Vou cortar o pé também. Não, galera. Eu aprendi o jeito de cortar o pé. Olha só que legal, velho. Bora lá. Acho que aqui vai ter cara que... Tem não. Beleza. Tá tranquilo. Falta só mais um, galera. Pra gente finalizar. Pra nós passarmos essa fase. O... Olha lá. Lá vem aqui com a metralhadora. Achei que eu não vi. Ih! Eu achei que o meu já ia bugar. Isso aí, galera. Vamos levar a vida aqui. Porque foi as duas pernas que eu tava. Agora lá. Próxima fase, galera. Partiu, galera. Próxima fase aqui. Vamos ver o que temos. O que vai nos aguardar aqui. Tem um cara aqui no... Num carrinho aqui de mão aqui. O cara tá fingindo que não tá me vendo, né? Mas... Tadinho. Sinto muito. Tudo bem com você, amigo? Agora você me viu? Haha. Não, amiga. Vamos dar uma... Opa! Tem um cientista aqui mexendo aqui. Oi! Tudo bem com você, amigo? Ou é o outro que tá fingindo que não tá me vendo? Já morreu dali, então... Pera aí. Vou quebrar isso aqui porque... Num goto cérebro. Goto cérebro é zumbi, moço. Vamos lá. Agora você vai pagar. E já matei o cara. Corre não. Corre não. O bicho pega. Vai ficar correndo. Corre aí. Adeus, policial. Credo. Esse daqui morreu feio. Tigre... Nossa, tá violento, galera. Tudo bem de sabre. Bora lá, bora lá, bora lá. Mais um finalizado, galera. Com sucesso. Pera aí. Esse aqui é um mamute, cara? Eu nem reparo aí. Caraca, é um mamute, galera. Não vai liberar ele. Vamos lá. Vamos fazer ele causar o terror. Prendeu nós. Nós vai soltar ele também. Galera, se liga só. Agora a gente tá controlando o mamutão, galera. Olha só pra vocês verem que bicho lindo, cara. Vamos causar o terror. Credo. Eu dei um ali e já derrubei. O negócio... Nossa senhora. Só o meu mata e o próprio, coitado. Vamos pisar nele pra ver se dá alguma coisa. Dá. Olha só. Quebrei ele todinho. Agora... Coitado. A mulher indo agachada, hein? Credo. A mulher bugou. Já caiu lá. Podia passar a terra. Aquela de lá não foi salva, não. Coitada. Bora lá, galera. É só falta só mais um pro nosso mamut finalizarmos aqui a missão. Bora lá. Credo, a gente derruba até caminhão, mano. Opa. Corre não, camarada. Tomou pessoal uma na orelha pra ficar esperto. E partiu a próxima fase, galera. Galera, agora o mamutão vai enfrentar um chefão aqui, né? Que é um trator. Vamos ver o que vai rolar. Bora só ver nisso o que vai dar, galera. Tô esperando um trator vinho. E nada. Olha só que bonito que o mamut fica nessas vegetações. Olha, cara. Muito bonito. Cadê o trator, gente? Ui. Quebramos aqui. Eu vou até deitar aqui porque ele não tem a chance contra nós. Somos um mamute, cara. Foi histórico. Um dinossauro vivo. Bora lá. Venha, meu querido. Nossa senhora. Isso nunca foi tão fácil. Não foi que nem o dinossauro rio, né, galera. Nós passamos uns apertinhos. Não, sim. Nós passamos quase tudo direto, né? Mas não foi que nem isso. E, galera, vai... Quem puder me ajudar, galera, eu vou agradecer muito. Tipo, enviar meu link. E pra outras pessoas se inscreverem no canal, galera. Porque isso é bom, galera. Pra mim mandar vídeos mais rápido. Não que eu não mande, galera. Porque, tipo, não é que eu não queira mandar. É porque eu realmente não tenho muito tempo, galera. Eu tenho que trabalhar, eu faço esses treinos, assim. Mas, não se preocupe. Eu tenho carinho especial por vocês e não vou parar tão cedo. Oh, meu Deus, comercial. É muito chato, galera. Isso estranho. E tenho carinho muito especial por vocês, galera. Então, eu não vou parar. Mas, se vocês puderem estar me ajudando aí com isso, eu vou agradecer muito. E, galera, eu peguei o Tigre Dente Sabre. De novo. Só temos que matar cinco caras, né, galera? Então, tá suave. Tá rezando? Parece, né, galera? Tá rezando. Mas, eu sou um Tigre Dente Sabre e não tenho piedade. E vou matar mesmo. Uh, deu sorte ainda que não perdeu nenhum atado, por? Já esse daqui já não garanto. Vamos lá, galera. Vamos botar o terror. Falta só mais... Opa, o daqui está com a revolta. Nossa, olha a velocidade. Nossa, galera. É um trem absurdo. Pera aí, pera aí. Um trem absurdo, galera. Falta só mais um, olha. Olha, olha, olha. Isso aí, galera. Levamos mais um. Partiu a próxima fase. E pronto, galera. Agora é hora do Tigre Dente de Sabre encarar o chefão dele. Vamos ver quem que é. Nossa senhora, um robôzão com revolta? Revolta. O Robocop. Credo, ele está com um escudo aqui, cara. Eu acho que isso vai ser mais fácil do que eu trato ainda, galera. Oi, meu querido. Nossa senhora. Seria tão ruim se eu tiver difícil. E isso, metrulhadora? É, pelo menos um tiro aí que se eu não vai acertar. Olha o doentão do Tigre, velho. Bora lá. Ih, morreu. Foi só isso, galera. E galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vai ter uma continuação dele. Vai. Não se preocupem, viu? Mas eu vou deixar só por aqui porque o vídeo já ficou muito grande. E eu não posso passar desse limite de tempo muito não, galera. Só de vez em quando. Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam. Comentem os próximos dinossauros. Ou bicho que vocês querem ver aqui no canal, ok? Conto com vocês, galera. E comentem aí mesmo, viu? Valeu. Falou. Tchau. Tchau.